Já havia sido olhado. Esse segundo foi um pouco mais fácil. O meu encontro é perfeito, tudo me vejo, mas da volta não vai. Esse amor está assim, pra mim, pra mim, como é que se liga. Nessas dúvidas fecha, nessas formas de inveja, que me liga perfeita. Esse amor que eu estou, é a santa que eu não vou. Nessas dúvidas fecha, nessas formas de inveja, que me liga. E assim, pra mim, os anos, a lancho, o que se liga. Nada mais do fim, e no trono em ganhar, E se as paz me põe, consciência propõe, nunca me impõe, assim é o instrumento. É o instrumento. É o instrumento. É o instrumento que eu uso para mim. Ah, eu vou deixar lá. É, 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 é. A ver, eu vou deixar esse instrumento, eu vou deixar lá. É o instrumento, eu vou deixar nepe de instrumento. E,��요, meu Deus, Eu vou deixar lá. Ah, eu vou deixar, eu vou deixar lá. E se as paz me põe, consciência propõe, nunca me compenso. e a sua vida nos vamos por aí nos vamos por el amor